Fãs de super-herói desse Brasilzão sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Pipocando Hoje para comentar o novo filme da Marvel tão aguardado, Pantera Negra E aí, será que esse filme é bom? Vamos descobrir Eu vou ser muito direto aqui, eu adorei este filme Impressionante o quanto eu gostei de assistir Pantera Negra Eu fui totalmente surpreendido no cinema, eu esperava que fosse um filme bacana Tinha visto os trailers ali, tinha achado legal Mas assim, o filme pegou totalmente desprevenido para um filme Que além de ser um filme de herói muito legal, muito divertido Ele é um filme muito bom comparado com outros filmes Ele é cinematograficamente muito maduro Uma coisa que me impressionou muito foi a montagem desse filme, galera O jeito que ele é montado, que ele é recortado, ele espera muito do espectador Ele é muito maduro nesse sentido, né? Tem cenas que não estão dispostas de maneira cronológica O filme não se preocupa em explicar o tempo todo o que está acontecendo para o espectador Olha que demais, é um filme sobre um super-herói que é negro Que vem de um país africano Inclusive o diretor, que é o Ryan Coogler Que fez um trabalho incrível neste filme, também é negro Então, muito da hora essa visão de trazer para fazer filmes Que vão de alguma forma falar sobre uma realidade Pessoas que também, de alguma forma, tem uma relação com o que vai ser dito na tela E esse é um filme que, de maneira sutil, faz críticas muito importantes A respeito da desigualdade social que rola no mundo até hoje E a história dos negros E aí de uma maneira geral, né? A história da África também Das explorações que aconteceram durante a nossa história Esse filme fala sobre isso de uma forma sutil Eu vou falar um pouco mais sobre isso já já O elenco desse filme é incrível Começando aqui pelo Chadwick Boseman Espero estar falando o nome de todo mundo corretamente Que é o nosso protagonista Esse cara que faz uma interpretação de um personagem complicado Porque é um herói comedido Ele não tem aquela coisa de ser bem-humoradinho Ele é um cara até, enfim, divertido, engraçado em alguns momentinhos Mas ele é um cara bem mais sério Ele tem uma posição nesse filme de liderança Uma posição que exige uma carga psicológica dele E ele transmite muito bem isso nessa interpretação que eu achei sensacional Lupita Nyong'o, que eu também acho maravilhosa Nesse filme vem acrescentar demais Fazendo também um papel excelente Michael B. Jordan Eu vou comentar mais sobre o trabalho dele nesse filme Mas ele está excepcional Um dos que eu mais gostei A minha predileta queridinha desse filme Que é a Leticia Wright Cara, ela fez a irmã do Pantera Negra É uma gênia, uma menina prodígio Que gosta de tecnologia Que monta armas Coisas tecnológicas muito loucas E o Martin Freeman também está aqui nesse filme Fazendo um papel bem legal Gostei da participação dele Enfim, o elenco como um todo Várias pessoas muito interessantes participaram desse filme E eu gostei de uma forma geral De como todos eles aparecem em tela As cenas de ação me dividiram Porque tem algumas cenas de ação que são incríveis Sensacionais Destaque para os duelos que acontecem no filme Não quero dar spoiler Mas tem duelos aqui E eles eu achei muito bem coreografados Em outros momentos tiveram cenas de ação Que eu acho que elas abusaram demais Daquele recurso da câmera tremida Que todos os filmes, quase todos hoje em dia Utilizam para fazer cenas de ação Que em alguns momentos me fizeram perder um pouco O fio da meada Eu não consegui acompanhar direito o que estava acontecendo em tela E me desconectei um pouco Com, enfim, toda a coreografia do que estava rolando Mas de forma geral as cenas são boas Algumas são muito boas Esse filme ele vem recheado De uma carga de crítica Que ao invés de apontar o dedo Na cara das pessoas E fazer uma crítica óbvia Falar exatamente sobre os assuntos E apontar, né Na cara de quem está errado O filme ele opta Por fazer o espectador Chegar à conclusão Junto com o filme Com o desenvolvimento dos personagens E justamente por causa disso Essa crítica mais sutil Se torna muito mais poderosa No fim da projeção Os argumentos que o filme utiliza Faz com que o espectador sinta Que não existe uma forma de retrucar O que está sendo mostrado De tão bem que o filme constrói A linha de raciocínio Para te mostrar essas coisas E o filme põe uma sociedade De pessoas negras na África Tendo acesso a um recurso Que torna essa sociedade tão poderosa A ponto de ser preocupante A troca de informações com outras sociedades É uma inversão de valores aqui Colocando esse país Como um dos países mais poderosos do mundo E com um grande poder nas mãos Justamente por ter tido esse acesso maior A oportunidades A recursos Que os outros países não tiveram De carona com isso Vem o vilão Que sem sombra de dúvidas É o melhor vilão da Marvel Disparado, cara De longe Primeiro, ele tem a melhor motivação que existe É uma motivação totalmente razoável Que você não só entende Como é fácil você sentir empatia Pelo que o cara está passando E entender o porquê De ele estar tomando aquelas decisões E até compartilhar um pouco Do pensamento do vilão E isso é sensacional Por toda essa maturidade Essa complexidade na discussão Esse jeito ousado de montar o filme Ele se tornou Se não o meu filme Marvel predileto Um dos filmes Marvel Filmes de heróis Que eu mais gosto de todos Então por isso eu recomendo Que vocês compareçam aos cinemas Para assistir Pantera Negra Um filme realmente sensacional Que eu tenho certeza Que todos vocês vão gostar bastante Se você quer me acompanhar mais de perto E saber as minhas opiniões Sobre os filmes que eu estou assistindo Deixo aqui embaixo O meu Instagram e o meu Twitter Para vocês me seguirem aqui Mais de pertinho Para a gente ter uma relação aqui Mais tete a tete Tá bom? Se você curtiu o vídeo Deixa um like aqui embaixo Comente se você já assistiu ao filme Aqui no campo dos comentários Vamos discutir bastante A sétima arte E se inscreva no Pipocando Para mais vídeos sobre cinema Eu sou o Rolandinho E a gente se vê no próximo vídeo Tchau